E hoje a partir das nove e meia da noite tem rodeio na Expo Agro e às onze show com o cantor Armandinho. Agora são seis horas e quarenta e sete minutos, o Bom Dia Estado fica por aqui, mas nós temos um novo encontro marcado daqui a pouco no InterTV Notícia, às oito horas da manhã. Até lá. Bom Dia Estado, oferecimento EBM-A, coletando lixo de Nova Friburgo. Bom Dia Rio, oferecimento GPM Pneus, tecnologia e qualidade na maior loja de serviços para o seu carro. O Bom Dia Rio está de volta, a partir de agora sendo transmitido para todas as regiões do Estado. Estas são imagens ao vivo do movimento agora na Ponte Rio-Niterói. São seis horas e quarenta e oito minutos. Há duas semanas entrou em vigor a nova lei sobre o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. A chamada lei seca determina que, para dirigir, o condutor não pode ter ingerido nenhuma quantidade de álcool. A lei tem provocado polêmica. Uns acreditam que ela dificilmente vai ser cumprida. Outros questionam a forma de fiscalização. Como o motorista não é obrigado a soprar o bafômetro, o policial, pela lei, pode avaliar por conta própria se o motorista está bêbado ou não. Para muitos, isso pode dar margem à arbitrariedade. Para explicar a lei e falar das punições aos motoristas, está aqui com a gente no estúdio, o diretor jurídico do Detran, Rodrigo Silva. Bom dia, Rodrigo. Obrigada por você ter vindo. Essa questão da avaliação do índice de álcool presente no sangue do motorista. O motorista pode se recusar a soprar o bafômetro ali na hora da fiscalização? Esse é um ponto muito polêmico. Há duas esferas. Há uma esfera de trânsito, de infração de trânsito, e para isso a tolerância é zero ao consumo de álcool. E há o crime, que prevê um índice de 6 decigramas por litro de sangue. Há uma esfera de trânsito, de infração de trânsito,